Depois, 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 depois o Deronis Não, ó, ó, eu não te xinguei, eu te xinguei Mas Kabut mandou eu tomar no cu Eu falei, dá uma boca, amor Não, você falou, vai tomar no cu Eu não te xinguei, vai te xingar, cara Você... Neldon, ele me ofendeu ou não ofendeu, Neldon? Tomar no cu duas vezes Fodeu, cara Fodeu, cara Fodeu, cara Ó, vai tomar na dojura, mano Não, mas o Jali tá quase 200 O Jali Jali rabei? Jali rabei toda hora, cara Vai orar, não Só e ora, só e ora É, vai vir a Graves, vai vir a Graves, Lucas É agora Toca um bom Toca um bom, porra Tá bom Sério? Aham Para, para, para Motona Aren E é o seguinte, antes de começar o vídeo Se inscreve no canal, pelo amor de Deus Deixa o seu like Comenta Escreve qualquer coisa E ativa o sininho, pelo amor de Deus Pra você não perder o próximo vídeo Bora pro vídeo Ah, tem que... tem que... tem que respeitar o... O time do Haaland, rapá Isso que ela tá falando aqui que... O voto do Bugini lá tem um... Auto-loot monstron Se ela implementa essa porra aí por um K de TC, você acha que o vagabundo não compra? Visão de cria Visão de cria Olha o que eu comprei aqui, ó O... O... O de Rottengolem Ah, aqui ó Bandido ainda é bandido Porra, é roubado, velho 7% de Rune, mano, é muita proteção Mano, e eu vou tankar muito no Rotten, tá ligado? Porque... Mano, Slipshow, roubado Winged Boots, roubado Salegro, roubado É... Armadura, roubado Realmente roubado pra c... Caralho Né, Jesus Cribergador a todos? Ó, 258 Tô nem aí, Dudu Agora atualiza aí Tô louco Valeu aí, Fefo Valeu, Nice Sejam todos bem-vindos aí, cara Pessoal que tá chegando na live aí Muito obrigado pela raid, cara Caralho, dois raids no mesmo tempo Ah, moleque Muito obrigado, sejam todos bem-vindos aí Caralho, mano Double Gang convidado Caralho, que politinho, velho Pô, muito massa, velho Muito massa Talk to me, talk to me Talk to... talk to... talk to... talk to... talk to me Oque... tá top Tá top, tá? Tá bancando? Vou puxar aqui pra dar um driblass Quero saber que é da PT, quer Quase vai dar hunt, não tem nada Como que fala sexta aí, Grimm? Viernes Ah, Viernes Viernes Viermes Viermes É igual do Viermes 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 Que isso? Ai, é foda, véi O maldito do caralho Não, apesar que eu falei que eu não morro desde que level Eu falei desde 211, né 811, eu acho Ah, então, faz tempo de morro Porque, velho, eu comecei a caçar aqui, eu acho que eu tava 780, eu acho Ah, então foi pouco tempo morrendo Mas foi bastante, até assim Ah, adivinha quem acabou de me engancar O bandido Bugado Bugado, acabou de me engancar nós, caralho Ah, moleque Olha essa calvice aqui Olha o nível Mais do que bugado Tava com dênis Mas é mais Mas não é o que merece de boba A uma aqui que mais é bandido Deixa só nós encostar na outra box lá Pra num... né Também não bater a nave Eu vou encostar aqui, vocês vão ver Nós não é maluco, nós não é mais doido que tem E aí, viz? Responde Aqui é conteúdo, pô Ah, caralho, eles são doentes, né Tamo junto, Jonathan Tem que gerar o conteúdo da pô Deu todo dia que temos aí a visita ilustre da galera do Bugado Ó, foi Tem que honrar 959, tô nem aí Nem aí, esquece Acabou, acabou E aí, Thiandro, você que... você que permite aí o que é isso? Batalhão de policia e policia O que é isso não vai te perder Tadinho, mano Ele saiu mesmo Bora Poxa, se quiser Até domingo, hein Domingo tem live É nóis